Música Revelado um novo trailer de um novo exclusivo nos consoles Xbox Que chega no primeiro dia ao Xbox Game Pass ainda em 2021 E ainda temos um jogão revelado, já tem data pra chegar e é em junho Esse jogo incrível vai chegar em junho ao Xbox Game Pass Seja bem-vindo, você está aqui no canal Só Xbox Um canal de notícias e dicas sobre Xbox com vídeos todos os dias Hoje inclusive é feriado e tem vídeo aqui no canal, é o segundo vídeo de hoje Bora sem enrolar, vamos continuar começando já com essa revelação Com esse trailer de revelação de gameplay desse jogo Que vai chegar exclusivamente aos consoles Xbox, claro, também chega no PC E esse trailer está incrível, eu vou deixar ele rolando agora e vou falar um pouquinho sobre ele pra você Se trata de Warhammer 40.000 Dark Tide Esse é um jogo de ação cooperativo para até 4 jogadores Que é um exclusivo dos consoles Xbox Chegando ainda em 2021, no primeiro dia No dia do seu lançamento ao Xbox Game Pass E vendo aí o trailer, o jogo parece estar realmente impressionante Ele já havia sido revelado que chegaria ao Xbox e ao Xbox Game Pass Mas ainda não sabíamos se realmente ele chegaria ainda em 2021 E também no momento da revelação a gente teve um teaser muito pequeno, muito curto E não sabia muito sobre o jogo Agora tem mais coisa aí, vocês estão vendo no trailer E eu quero saber de você O que você achou desse trailer? E você ficou empolgado esperando esse jogo chegar no primeiro dia direto no Xbox Game Pass? Comenta aqui embaixo E temos mais um jogo confirmado para chegar ao Xbox Game Pass Ainda no mês de junho E o que também está confirmado é que aqui embaixo tem o botão do like Então deixa o like, deixa o seu gostei no vídeo Isso ajuda demais o canal Não esquece também de se inscrever aqui Para não perder nenhuma novidade sobre o Xbox E também ative o sininho com todas as notificações Eu sei que já tem muita gente aguardando há bastante tempo A chegada desse jogo ao Xbox Game Pass Ultimate Claro, ele vai chegar no Game Pass Ultimate Porque é um jogo da EA que está entrando no EA Play Esse jogo entra no EA Play E no mesmo dia, claro, no Game Pass Ultimate E se trata de nada mais, nada menos Que o game Need for Speed Hot Pursuited Remastered Remasterização incrível Realmente insana na minha opinião Que também na minha opinião É um dos melhores jogos da série Need for Speed A própria Electronic Arts revelou lá no site do EA Play Que o game está chegando no Game Pass Ultimate E no EA Play Já no dia 24 de junho de 2021 Falta pouco tempo, né? Dá para esperar Então já vai reservando um espaço aí no seu HD Para Need for Speed Hot Pursuited Remastered E o que é muito legal nesse jogo E atrai muita gente É o lance de fora da lei Você pode ser o cara da lei O policial Ou o corredor ilegal E também você vai desbloqueando vários artifícios Para impedir que seja pego das corridas Ou até para pegar os bandidos Ou seja, os corredores ilegais O jogo se passa em locações muito bonitas E com gráficos super caprichados Principalmente se você jogar na nova geração Realmente, eu joguei o jogo Tenho ele aqui e indico para você Se curte um bom jogo de corrida Não hesite Pegue o jogo para jogar Porque ele está incrível mesmo E aí? Se você estiver aqui no vídeo ainda comigo Me acompanhando até o final Não esqueça Se inscreva no canal Para não perder nenhuma novidade sobre Xbox Assim você ajuda o canal a crescer E também não esquece de ativar o sininho Com todas as notificações E me responde uma coisa Curtiu o Warhammer 40.000 Darktide? Que vai chegar ainda em 2021 No Xbox Game Pass Nos consoles Xbox One e Xbox Series E gostou também da revelação Da chegada de Need for Speed e Hot Pursuited Ao Xbox Game Pass Com EA Play no Game Pass Ultimate? Comenta aqui embaixo Eu leio todos os comentários aqui do canal Muito obrigado Já de som só Xbox Falou? Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho